Folha Regional Web TV News A construção da nova escola do Encruz em Jaguaruna é uma antiga reivindicação da comunidade. A ordem de serviço foi lançada no dia 30 de abril. Atualmente as dependências da escola estão localizadas na área central da comunidade, nas proximidades da Capela Santa Luzia, no terreno que pertence à Associação de Moradores. Passados quase dois meses, o local está prestes a ficar pronto para receber a empresa que dará início às obras. Foi instalado água, realizada melhorias na estrada de acesso e hoje a empresa Bottega Montagens Elétricas finalizou a parte da instalação da rede de energia. De acordo com o secretário de obras, Geraldo Garcia, a perspectiva é que a partir da próxima semana a empresa já possa se instalar no local. Nós começamos já esse trabalho na semana passada, onde hoje aqui nós temos mais ou menos praticamente entregando a rede de energia tudo em dia, a rede de água instalada e o acesso aqui nós temos hoje, se Deus quiser, temos deixando tudo prontinho aqui da escola do Encruz. Eu acredito que a semana que vem, esta semana já estou ligando para a empresa, que a obra aqui já está tudo pronta. Se eles quiserem começar a partir de segunda-feira, agora da semana que vem, já está tudo ok para eles dar início à obra. O empresário José Pacheco, dono do loteamento ao lado do terreno da escola, foi quem cedeu parte das terras para que a estrada de acesso fosse construída. Para ele, com a construção da nova escola, a comunidade só tem a ganhar. Eu tinha um terreno aqui para o lado de baixo do terreno da prefeitura, aí a prefeitura não tinha acesso para o terreno deles, aí falaram comigo para ver se eu dava acesso ao meu terreno. Não, não, dou de bom gosto e bom coração, porque fica bom para a comunidade toda. Então, cede o terreno aqui para fazer a rua aqui, para fazer o acesso da escola. O terreno para a nova escola mede 7 mil metros quadrados. A nova edificação contará com seis salas de aula, sala de direção, refeitório, banheiros e atenderá alunos do pré-escolar até o quinto ano. De acordo com o diretor da construtora BS, empresa responsável pela obra, A construção da escola tem o prazo de dez meses para ficar pronta. Serão investidos na obra mais de um milhão de reais. Recursos esses que foram garantidos através do trabalho do deputado Pedro Cusay, do PT, junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, do Governo Federal. Obrigado. Obrigado.